Olá, eu sou a Gabi do Desenrola e esse é o início de uma série de vídeos onde eu quero compartilhar com vocês algumas receitas, parte do processo da produção do Desenrola, dos docinhos aqui do Desenrola. Muita gente me pergunta, Gabi, como é que você faz? Quais são os processos? O que é que tem aí? Aqui tem fruta. E eu vou mostrar isso para vocês ao longo dos próximos vídeos, além de outras receitas que eu costumo fazer aqui para a minha casa, para o meu consumo próprio. Quero trazer para vocês essas receitas e incentivar vocês a reproduzirem aí também. Eu vou estar utilizando sempre o meu desidratador, o meu Frugal Eletro, o Biochef da Frugal Eletro. Ele está comigo desde o comecinho da produção do Desenrola. Ele tem facilitado muito a minha vida, não só na produção dos docinhos, mas no dia a dia mesmo. E isso a gente vai vendo aí ao longo dos vídeos, a facilidade, como é bom ter um desidratador, como evita o desperdício de alimentos, né? É uma alternativa muito bacana para se ter em casa. Quando eu falo de desidratar, de preservar, isso acontece porque quando a gente desidrata, o processo de desidratação, ele nada mais é do que remover a água do alimento. E quando eu faço isso, eu evito a proliferação de micro-organismos que naturalmente são responsáveis por decompor o alimento. Então, você impede com que esse processo ocorra, aconteça, você preserva o alimento por muito mais tempo. Antigamente, eles desidratavam o sol, né? E hoje, a industrialização, a gente tem essa possibilidade de facilitar. Tudo isso é possível fazer sem utilizar aditivos químicos, aditivos de sabor, de cor, né? Só utilizando um desidratador, que facilita todo o processo. Espero que vocês gostem dessa novidade e que acompanhem a gente por aqui. Até a próxima!